Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. O Manhã Anual está começando, eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. A quarta-feira começa com paralisação do transporte coletivo. Rodoviários Neucatu cruzam os braços para cobrar o pagamento do dissídio da categoria. Mais de 200 presos ameaçados de morte são transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Foi errado o que o governador mandou fazer, trazer para essa cadeia aqui. Aqui está tudo lascado aí dentro. Está porque eu já vim aí, eu já observei. 500 policiais militares vão reforçar as buscas pelos 128 fugitivos do Compage e Pate que continuam nas ruas. Mas em meio à crise no sistema de segurança pública, policiais civis que tiveram aumento vetado pelo governador ameaçam entrar em greve. Nós não iremos mais aguentar que a nossa categoria sofra tantos desmandos com essa situação de ficar com nossos direitos sensiáveis. E ainda, a Secretaria de Educação do Amazonas vai iniciar hoje um processo de matrículas das escolas de tempo integral. A gente vai explicar o que é preciso para garantir a vaga. E no esporte, os times amazonenses começam a preparar reforços para o campeonato estadual. Vamos iniciar com 10, 11 jogadores, já para começar no dia 9. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas 3 minutos, nós já estamos ao vivo e você pode participar do programa com a gente. Basta mandar a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante ou enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí o telefone 992258767. 92258767, você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa esta edição falando dos rodoviários da empresa Eucatu que paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira. A informação é de que os funcionários da empresa estariam cobrando o pagamento do dissídio coletivo. Para dar mais detalhes dessa paralisação, a gente conversa agora, ao vivo, com o repórter Danilo Alves, que está neste momento em frente à empresa. Olá Danilo, bom dia. Como é que está a situação por aí? A gente tem informação de quantos carros estão parados? Oi, bom dia Adriane e bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar. Bom, ao todo, são 349 carros que ficaram parados. Neste momento, eles estão sendo liberados aqui da garagem da Eucatur, na zona norte da cidade. Foi uma parada rápida, de acordo com o presidente do sindicato dos rodoviários. Desde as quatro e meia da manhã, eles pararam e agora às seis horas, eles retornaram às ruas. Antes da gente vir para cá, no nosso caminho, a gente viu várias pessoas nas paradas, principalmente no terminal de ônibus. Agora que os ônibus estão sendo liberados, esse fluxo deve baixar um pouco. Mas, de acordo com a presidência do sindicato, isso é um alerta, já que existem várias reivindicações que não foram cumpridas relacionadas aqui à empresa Eucatur. A gente vai dizer alguma agora para falar com o presidente do sindicato dos rodoviários, Divancy Oliveira. Bom dia, Divancy. Entre as reivindicações, existem várias relacionadas à questão de salubridade e também à exploração de menores aprendizes aqui da empresa. É verdade. A realidade é a exploração não é só aqui, é no sistema. Ou seja, estão precarizando a mão de obra dos cobradores, estão botando crianças para trabalhar em profissões insalubres, fazendo a mesma função do cobrador e ganhando metade dos salários. Não tem refeição e não tem também o vale-lanche. E ganhando tão somente R$ 400,00, sendo que o salário é R$ 950,00. Outra questão também é o cumprimento da decisão judicial, que obriga a Transtol a pagar insalubridade para todos os funcionários. Há 12 meses essa decisão já foi despachada pela doutora Margareth e a Transtol nada de cumprir. E o segundo passo é o nosso decídio coletivo, onde a categoria espera aí nosso reajuste salarial de pelo menos 10%, que até agora a empresa não se manifestou em nada. E por isso vai haver protesto em toda a cidade a partir de hoje, caso não haja negociação. No caso, hoje aqui na garagem foi só um alerta, já que os ônibus foram liberados agora. A gente quer saber se nos próximos dias deve haver outra manifestação ou outra paralisação por aqui, pelo sistema, ou só na Eucatur ou nas outras empresas. Vai parar todo dia uma empresa duas horas, até que o Sinetran nos ofereça uma proposta de reajuste salarial de pelo menos 10% e que a empresa pague insalubridade para a categoria. Então, enquanto não houver um acordo nesse sentido, vai parar todo dia uma empresa duas horas e na próxima terça seria a Assembleia, caso não haja acordo, poderá sim parar o sistema 70%. Agora, no caso aqui, a Eucatur é um grupo de três empresas diferentes, a Rondônia, a Transtol, como o Givensy falou, e também a Integração. Ao todo, foram 349 ônibus, que atendem aí 56 linhas. Os ônibus da Rondônia pararam 158 ônibus da Rondônia, 161 da Integração e 30 da Transtol. E nesse momento, como vocês estão vendo, os trabalhadores, alguns, eles até foram para a casa Givensy e depois teve outros que vieram, voltaram. Como é que vai ser agora? Existem alguns trabalhadores que já foram para as suas casas? Não, não, não. Ninguém foi o Sábia, ninguém foi para a casa, todos foram aguardando, até porque foi um protesto da própria categoria. Eles decidiram para a doa, foi acertado, que ia ser duas horas de protesto, hoje aqui na Transtol, para que a empresa ofereça uma negociação. Não chama para conversar, porque sem diálogo, sem conversa, não dá. Na marra, não dá para ficar, não. A empresa tem que oferecer uma proposta para a categoria de pelo menos 10% de reajuste. No caso, esses 10% são referentes ao acordo que teve ano passado, em maio, certo? Em maio, a decisão judicial de maio do ano passado, que até agora não foi cumprido. Então, no caso, serve de alerta aí para as pessoas, principalmente para as empresas, né, caso não aconteça. Essa assembleia, na terça-feira, acontece no TRT? Acontece no sindicato. Caso as empresas não chamem o sindicato para negociar, não procure guarida no tribunal, porque a categoria decidiu, ela vai parar. Ela vai parar se não houver reajuste salarial. Infelizmente, hoje as empresas estão buscando guarida no tribunal para não cumprir com a CLT, para não cumprir com os trabalhadores e para precarizar a mão de obra da categoria. E o que você espera que seja resolvido em relação a essa questão dos menores aprendizes de Vansi? Eu acho que esperamos uma reunião do Ministério Público do Trabalho para estabelecer metas, regras, o que ele pode fazer, o que ele não pode, porque hoje ele é menor aprendiz, ele ainda é como cobrador. Ele não está aprendendo nada. Eu acho que o menor aprendiz tem que entrar na manutenção, na parte administrativa, não em áreas de risco, como é profissão de risco, e profissão insalubre. Eu acho que isso aí foi um tiro no pé das empresas e do MPT também. Eles trabalhavam como cobradores nas linhas? Eles já fazem isso hoje, como cobradores em linhas de áreas vermelhas e em cargo insalubre, tendo em vista que já tem decisão judicial, mandando as empresas pagarem insalubridade. Entendi. Muito obrigado, Divansi. Bom, por enquanto é isso. Agora, todos os ônibus estão saindo aqui da garagem da Eucatu, e no caso foi o que o Divansi falou, é um alerta, todos os dias devem parar aí uma empresa durante duas horas, Adriane. Daniela, eu queria saber do Divansi, como vai funcionar essa paralisação, porque a gente sabe que a greve é um direito do trabalhador, está previsto em lei, mas também está previsto que haja um comunicado no Tribunal Regional do Trabalho, e haja um comunicado para a população poder se preparar diante disso. Tem já um cronograma? Que empresas vão parar? Qual o dia? Qual o horário que cada uma delas para? Justamente, ele está conversando com o nosso repórter, com o repórter aqui da nossa imprensa, para justamente falar sobre isso, esse cronograma. Divansi, só um momento, a gente queria saber se o sindicato já fez algum cronograma relacionado a essas paradas, e se já comunicou ao TRT relacionado a... Olha, a gente não tem que comunicar, acredito com o TRT não, a gente tem que comunicar as empresas e os órgãos ligados aos trabalhadores. O TRT é para julgar, para decidir. E a própria população, como é que vai ficar aí? A população está sabendo a partir de hoje já, que a partir de amanhã, cada empresa vai parar duas horas, até que haja negociação. Sabe qual vai ser a próxima empresa? Amanhã, pode ser a Global, pode ser a Açaí, São Pedro, nem sabe ainda não. Ok, muito obrigado. Então é isso aí, Adriana. O cronograma deles, então, no caso, é um pouco conturbado, né? Eles não sabem qual a próxima empresa a parar. No caso, pode ser a Global Green ou pode ser a Açaí. A gente sabe que a Global Green é uma das principais empresas aqui da cidade, que atende a zona leste da cidade. E aqui, a Elcatu, esse grupo, com três empresas, atende a zona norte de Manaus. Ou seja, tanto a Global Green, quanto todas as empresas, vai afetar muito as pessoas que usam transporte público. Com certeza, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Não há um cronograma, apenas essa ameaça de paralisação a qualquer momento. E o que vier na cabeça, né? Hoje a gente decidiu parar aqui, hoje a gente decidiu paralisar ali. E aí, quem acaba sendo prejudicado é a população que precisa do transporte coletivo, que está pagando a sua passagem, não está usando o transporte de graça e é penalizada. A gente sabe que há uma reivindicação, um desfídeo, um direito de reajuste dos salários dos servidores, dos funcionários dos rodoviários, mas a população não pode pagar essa conta sozinha. Existe, sim, a necessidade legal de comunicar ao TRT e comunicar principalmente à população. E aí, você de casa, que está nas paradas de ônibus, já está saindo ou teve que voltar para casa porque não tinha ônibus, pode mandar sua mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, que é o 992-25-8767, 992-25-8767, ou manda lá seu recadinho na nossa página no Facebook. A parada que você está está bastante lotada, teve que retornar, no terminal há dificuldade de pegar ônibus para a gente tentar dimensionar o problema que foi causado, apesar de agora os ônibus começarem a circular, mas desde 4h30 não estavam rodando e muita gente ficou na madrugada à espera de um ônibus e completamente inseguro porque a gente sabe que tem mais de 100 bandidos, mais de 100 foragidos no sistema penitenciário da cidade. E já são mais de 200 presos transferidos das unidades prisionais de Manaus para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada desde outubro. Essa medida foi adotada para garantir a segurança dos presos ameaçados, mas não é o que pensam as famílias dos detentos. A transferência é motivo de preocupação também para o sindicato dos servidores penitenciários. Eles desceram algemados carregando sacolas. Na bagagem deles foi possível ver tela de computador e até instrumentos musicais. Alguns acenaram para os familiares que estavam em volta da cadeia esperando a chegada dos presos. Os parentes vivos, a determinação do Comitê de Gerenciamento de Crise no sistema de segurança tem o objetivo de evitar novos massacres entre integrantes de facções criminosas. Mas a medida não deixou os parentes dos presos satisfeitos. Foi errado o que o governador mandou trazer para essa cadeia aqui. Aqui está tudo lascado aí dentro. Está porque eu já vim aí, eu já observei. E a segurança? A segurança é sempre do mesmo. É tudo igual. Não há segurança. Só no momento que acontece. Depois volta tudo de novo. Na maior crise que o sistema prisional enfrenta no Amazonas, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado pediu fiscalização do Ministério Público nos contratos das empresas terceirizadas para administrar os presídios. O Ministério Público investigue essa empresa humanizária porque ela entrou em 2003 de forma irregular. O sindicato não aceita mais, a partir de agora, que sejam nomeados diretores sem qualificação exigida pela lei de execução penal. O que realmente o sindicato quer é que o Ministério Público verifique a fundo com relação a esses contratos que foram feitos milionários com essa empresa que terceiriza, que gere hoje as unidades prisionais. Porque ela, em outros estados, já demonstrou que não deu certo e aqui no Amazonas comprova também mais uma vez que não deu certo. Para o sindicato, foi a gestão dos presídios que permitiu a entrada de materiais proibidos nas unidades para facilitar mordomias aos detentos. Teria sido dessa forma que eles conseguiram ter acesso a armas no massacre de domingo passado. Certas situações, diretores que põem cama boxe, diretores que põem academias para dentro dos presídios e esses diretores que põem cama boxe e põem maquinário para dentro, são capazes de botar até tudo para dentro. Até a alma deles, pôr dinheiro, porque não tem compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso nenhum com a categoria dos agentes penitenciários. Já os presos transferidos para a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa foram alojados onde funcionava a igreja e a enfermaria. Segundo os agentes penitenciários, as celas da antiga cadeia pública estão sujas e não tem condições de acomodar os presos. Aí está ruim mesmo, está ruim. Agora, na visita, nós vamos ver mesmo como é que está a situação aí. A atual situação do presídio foi mostrada em uma reportagem em novembro do ano passado por uma equipe da TV Acrítica. Não recuperava ninguém aqui dentro. O cara quando entra aqui já sabe mais imaginar ainda. Em nota, a Humanizar informou que foi contratada por meio de licitação pública para prestar serviços em regime de cogestão com o complexo penitenciário Anísio Jobim. Pelo regime de cogestão, o Estado cuida das atividades fins, tais como a execução penal, dos sentenciados, a direção dos presídios e a disciplina e vigilância dos detentos. Enquanto cabe à empresa terceirizada a prestação de suporte às atividades-meio, a exemplo do apoio logístico, limpeza, conservação, manutenção e alimentação, além da assistência jurídica. Por fim, a empresa disse que tem buscado junto com o governo do Estado prestar todo o apoio necessário às autoridades na investigação da ocorrência e na elucidação dos fatos. E desativada desde o mês de outubro do ano passado, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa voltou a receber presos do sistema penitenciário. O local que iria ser transformado em museu agora é usado para abrigar membros de uma facção criminosa que está sendo ameaçada por outra facção rival. A gente vai rever agora uma reportagem feita no fim do ano passado pelos repórteres José Augusto Souza e Carlos César. Vamos ver. Eu estou no pátio da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, desativada este ano. Um prédio histórico chamado por alguns de castelo e que não abriga mais nenhum preso. Mas nessas celas ainda tem muita história escondida, muito mistério e quem vai ajudar a gente a descobrir alguns deles são o Assis e o Ademar, que trabalharam aqui na cadeia por 17 anos. Ademar, tem muita história para contar aqui. Muita história. Vamos lá então, vamos abrir esse cadeado? Tem essa cela, podemos dizer assim, mas parece mais uma academia, que era onde os presos faziam exercícios. Na verdade, aqui funcionou a primeira igrejinha da Vidal Pessoa. De igreja, o local foi transformado em isolamento para os presos que corriam risco de morte. Nos últimos meses, virou sala de musculação improvisada. Seguimos por outras celas do isolamento. Isso aqui já chegou a ficar com mais de 90 homens e aqui era no chão mesmo. No chão, não tinha colchão também? Tinha não, aqui não. Esse isolamento aqui não. Os nomes de alguns... Artigo 33. O que é o artigo 33? Tráfico. É, torpecente. O projeto do governo é transformar isso aqui em um museu ou algum espaço cultural. Para aproveitar toda a história desse lugar. Essa cela aqui é diferente. Os agentes não quiseram gravar, mas depois revelaram que, em outras administrações, o local era chamado de motel, onde os presos poderiam ter um pouco de privacidade para receber visitas. Seguimos até o coração da cadeia. Você vê que, você chegando aqui, você tem acesso para o raio A, B, C e o D, que não funciona mais. Esse aqui era o portão que chamavam do jack, jack, que são ou eram os estrupadores, né? Presos por estupro. O porto seguro ficava nesse raio aí. Depois, fechou, foi para a cadeia feminina. O prédio foi inaugurado em 1907. A função dele era fazer a triagem e abrigar presos provisórios, à espera de julgamento. Por oferecer condições subhumanas, a cadeia foi apontada como uma das seis piores do Brasil. Qual que é a história desse espaço aqui? Isso aqui tem uma história muito... Isso aqui, antigamente, era o céu azul. A nova secretaria melhorou muito, mas antigamente, tinha esse isolamento aí, era até lugar de tortura. Muito, muito tempo atrás, aquele buraco foi usado como sela de castigo para alguns presos. E dizem os agentes que é um espaço tão apertado que do jeito que o preso entrava, ele ficava. Se entrasse com os braços levantados, ficaria assim, se ficassem assim, não tinha como se abaixar, porque era realmente muito estreito. No campo de futebol, os internos tinham a chance de, por alguns instantes, esquecer a realidade cruel. Cheia de família aqui, crianças. O camisa 10 da Vidal se chamava Pitbull. Um rapaz que chegou a jogar nas categorias de base do Vasco da Gama, mas trocou o futuro promissor no esporte pelo crime. E ele contava muitas histórias para a gente, como era que ele viveu, conviveu com os grandes jogadores de hoje, como o Felipe Coutinho, né, que está na seleção brasileira. Pitbull jogou com o Felipe Coutinho. E com outras celebridades nossas, que estão aí jogando pelo mundo afora, e no qual ele participou. Até porque ele era um preso quando ele estava aqui, ele tinha 23 anos. No auge da superlotação, a Vidal Pessoa abrigou 1.053 detentos, dez vezes mais do que a capacidade original. A ala feminina foi desativada em 2015. E no dia 11 do mês passado, os últimos 167 internos foram para unidades mais modernas. O hospital de custódia, para onde são levados os criminosos com problemas mentais, ainda funciona ao lado da cadeia, mas deve ser desativado nos próximos dias. Está sendo criada a enfermaria psiquiátrica no centro de detenção provisória masculino. Já está em fase de finalização, onde essa semana, ainda mais tardar, na próxima semana, a gente já deve estar transferindo os 16 internos que estão aqui no hospital de custódia e iniciando os trabalhos na enfermaria psiquiátrica. Uma bíblia. Sublinhado aqui, um verso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Na parede, outro provérbio pergunta, de quem terei medo? Um sentimento que seu Aldo aprendeu a controlar todos os dias por 42 anos. Ele começou a trabalhar aqui em 1974, viu mais de 40 mortes, foi refém em rebeliões e tem uma certeza. Não recuperava ninguém aqui dentro. O cara quando entra aqui já sabe mais imaginar ainda. Cenas que seu Aldo jamais vai esquecer e que a partir de agora vão ficar apenas na memória e nos registros históricos. A cadeia que, por 109 anos, trancou milhares e escondeu segredos, abre os portões com a promessa de nunca mais fechá-los. Mas elas foram abertas novamente, essas portas, esses portões foram abertos e fechados porque tem mais de 200 presos agora que foram transferidos. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, há uma necessidade para controlar os motins e rebeliões que estão acontecendo. Eles estariam acontecendo por brigas entre facções criminosas, então eles transferiram os membros do primeiro comando da capital e também os jacks, os estupradores, para esse presídio, para garantir que fique mais tranquilo. Porque, pelo que tudo indica, essas rebeliões não são por superlotação e sim por rachas, por brigas entre essas facções criminosas. E agora a gente faz uma correção. Ontem informamos que o detento Brian Brenner Quintelo Mota, condenado a sete anos por tráfico de drogas, havia sido preso. Mas, na realidade, ele continua foragido. O Francisco de Assis Oliveira Ferreira, de 22 anos, que aparece nas fotos, ao lado dele, é quem já foi capturado. A prisão foi no fim da tarde de segunda-feira, quando ele tentava atravessar a ponte Rio Negro. Policiais da oitava SICOM receberam a denúncia de que um elemento estava sujo de barro e tentava atravessar a ponte. Quando chegaram, o rapaz se entregou e as buscas continuam, tanto pelo rapaz aí, pelo Brian, quanto pelos outros foragidos do sistema prisional. E na manhã de ontem, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou o complexo penitenciário, Anísio Jobim. Ele não falou com a imprensa, mas nossa equipe de reportagem acompanhou a visita e ouviu muita reclamação dos familiares. No centro de detenção provisória masculino, tumulto e confusão. Parentes de presos que passaram a noite na porta da unidade contam que ouviram muitos gritos no início da manhã. Se você tiver chegado um pouquinho mais, você vê o grito deles aí, né, trairão. Eu quero água, quero água, quero comida. Elas não querem aparecer com medo de serem mortas pelo PCC. Mas garantem que não vão sair dali até que tenham garantia de que os presos estão sendo respeitados. Nós, como mãe, a gente sente, né, que é um ser humano, não é só meu filho. Todos os pessoas precisam de alimento, né, precisam. A senhora queria que ele fosse removido daqui? O diretor do CDPM não quis gravar a entrevista, mas negou essas informações. Segundo ele, a rotina lá dentro foi retomada e o clima era tranquilo. No entanto, ele admitiu que detentos do pavilhão 2 cobravam remoção. Informaram que eles vão, o resto que ficou no pavilhão 2 vai tudinho lá para 7. E eu espero que vá, né. No IPAT, aparentemente, tudo tranquilo. Funcionários não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que trabalham com medo, já que a todo instante há ameaça de novos motins. Alguns fugitivos começaram a ser devolvidos para a unidade. Este aqui foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus que vinha de Presidente Figueiredo. A fiscalização de rotina, né, abordamos o ônibus e dentro do ônibus tinha um suspeito muito ferido, aparentemente de mato, né, e tinha algumas marcas de briga e aí trouxemos agora para o IPAT para fazer a identificação. No complexo penitenciário Anísio Jobim, onde houve o massacre, a todo instante também chegavam suspeitos de terem fugido. Parentes aguardavam na entrada a identificação de quem estava lá dentro. A falta de uma lista com os nomes causou tumulto. Esta senhora ficou aliviada quando chegou a informação de que o marido dela era um dos reféns que sobreviveram. Como prometido, às 9h45, o ministro da Justiça chegou ao Compage, acompanhado de autoridades do Estado. Alexandre de Moraes não quis falar com a imprensa e deixou a unidade uma hora depois. Mas membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB que acompanharam a visita fizeram questão de responsabilizar o Estado pelo massacre no último domingo. Epitácio Almeida disse que a situação ali era insustentável. Falta água com frequência e os presos não dispõem de condições mínimas. Um dos pedidos feitos ao ministro foi a implantação de atividades laborais dentro da unidade. Não há um curso técnico, não há nada que dizer assim, você pode ser uma outra coisa na vida. Está aqui uma perspectiva, está aqui uma esperança para você. E o que acontece? Nós temos vindo as consequências disso. E é tempo do Estado ver isso com outros olhos. Parar, inclusive, de construir presídios só para amontoar gente, que é só o que tem hoje. Por exemplo, se você quiser colocar qualquer coisa no IPAD para as pessoas trabalharem, tem? Não tem espaço físico. O presídio foi construído só para amontoar pessoas. Cleon Wilde foi ainda mais incisivo. Disse que vai cobrar a punição dos verdadeiros responsáveis pela tragédia do último domingo. Em outubro de 2015, a Polícia Federal revelou que já tinham planos para o assassinato dos membros do PCC. Houve escutas, nada foi feito. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Até a noite de ontem, 56 presos do IPAD e do Compage foram recapturados e encaminhados novamente para unidades prisionais. 128 continuam foragidos. E a manchete do Jornal à Crítica de hoje destaca esse assunto. Foragidos, 128 capturados, 56. Cerca de 500 PMs vão reforçar caçada por presos que fugiram de duas unidades prisionais no último domingo. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando se você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E em meio à crise no sistema de segurança pública e busca por fugitivos, foi publicado no Diário Oficial do Amazonas o veto parcial do governador José Melo ao pagamento do escalonamento da Polícia Civil. A medida desagradou a categoria, que agora ameaça entrar em greve ainda nesta semana. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Amanda Amorim. A categoria pretende se reunir ainda esta semana para definir os trâmites da paralisação. Se porventura o governo do estado não voltar atrás com a decisão que garante o pagamento da terceira parcela do escalonamento, cerca de 2.500 policiais civis irão cruzar os braços. Nós recebemos por volta de nove horas uma ligação do próprio governador, nos comunicando da impossibilidade do pagamento, já visto que ele estava condicionando a um dinheiro que vai chegar da repatriação. Só que nós, da categoria, já estamos há dois anos sem promoção, nós estamos um ano sem tique de alimentação, nós estamos sem data base, e essa parcela era a forma da gente tentar ainda manter o serviço. Mas, diante da negativa do governador, nós não iremos mais aguentar que a nossa categoria sofra tantos desmandos com essa situação de ficar com nossos direitos cesseados. Então, nós vamos encaminhar uma reunião com a categoria para que nós possamos decidir juntos qual o melhor caminho a ser seguido. Odila, e o que seria esse escalonamento? O escalonamento é uma parcela, determinada pela Lei 4.509, de 2014, que nós teremos que receber, a todo janeiro, um reajuste até 2018. E, no entanto, o governador está querendo não fazer o cumprimento dessa lei agora em 2017. Pois é, se o governo não voltar atrás com essa decisão, cerca de 2.500 policiais vão cruzar os braços ainda esta semana. A gente espera que haja um entendimento. De acordo com o governador, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal e ele não pode aumentar esses salários, dar essa progressão de escalonamento dos policiais civis, porque não teria dinheiro em caixa para isso. Já os policiais reclamam que estão há dois anos sem o reajuste e precisam dele. A gente entende, claro, que precisa, mas o momento não é propício para isso. A gente está em uma cidade totalmente insegura, as pessoas estão muito preocupadas. 500 policiais militares vão reforçar agora a busca pelos mais de 100 foragidos do sistema prisional aqui do Amazonas. Então, parar a polícia civil, mais de 2 mil pessoas, a polícia militar não adianta nem prender. Porque ela vai prender, tem que levar numa delegacia. Se não tiver ninguém lá para registrar, não adianta a polícia militar executar ali o seu serviço se não vai poder dar continuidade a isso. A gente espera que haja um entendimento entre o governo e categoria e, principalmente, que haja bom senso. Não é o momento para isso. A gente está num momento muito delicado ainda. As facções criminosas ainda estão organizadas e brigando uma contra a outra. Não só aqui. Essas ordens vêm de fora, porque a FDM, por exemplo, delegação com o Comando Vermelho, enfim, a gente espera que haja um bom senso e que a população não seja mais uma vez penalizada por conta dessas questões. É claro que o trabalhador tem direito ao seu reajuste salarial, mas o que não pode é acontecer uma greve da polícia em plena crise. E a polícia procura por duas pessoas que foram foragidas, duas pessoas que estavam nas ruas. Daqui a pouco a gente traz essas informações, porque o ministro da Justiça participou também de uma reunião na Defensoria Pública do Estado. Nessa terça-feira, no encontro, foram definidas ações para atender as famílias dos detentos assassinados na rebelião. Na reunião com os defensores, ficou definida que vai ser montada, a partir dessa quinta-feira, uma central de atendimentos às famílias dos detentos para discutir as indenizações. O serviço vai funcionar na sede da Defensoria, no bairro Nossa Senhora das Graças. A PGE e a Defensoria Pública também farão uma negociação com essas famílias para que essa indenização seja feita, levada a efeito, sem necessidade de processo judicial, inclusive. O Defensor Público também informou que vai ser criada, dentro de 30 dias, uma força-tarefa com defensores de outros estados para agilizar os processos de detentos do sistema prisional, com prioridade para os presos envolvidos na chacina do Compagio. Antônio Cavalcante também foi questionado por que o órgão demorou a agir. E nós não temos estrutura ainda, inclusive foi uma das colocações que nós fizemos ao ministro, e muito bem recebida por ele também, de que nós possamos criar um núcleo especializado de acompanhamento da execução penal com mais 7 a 10 defensores, especificamente, para que nós possamos dar efetividade a isso. Então, é uma meia-culpa que a Defensoria faz, mas nós temos a justificativa de nós não termos estrutura suficiente ainda para tal. Mas o ministro da Justiça disse que não se trata apenas de uma guerra entre facções criminosas e que o sistema precisa ser mais integrado. Por isso, além dos investimentos anunciados pelo governo federal, é importante a união com o Judiciário. Nós temos que deixar de prender quantitativamente para prender qualitativamente. Há milhares de mandados de prisão, de homicidas, latrocidas, traficantes, em aberto. E há milhares de pessoas presas provisoriamente, por exemplo, que praticaram crime sem violência ou grave ameaça. E que já poderiam, se anteriormente existisse audiência de custódia, já poderiam estar em liberdade. O secretário de Segurança informou que o inquérito policial já identificou alguns autores da rebelião. Mas ainda não existem informações sobre como e quantas armas entraram no presídio. É uma atividade da Secretaria de Administração Penitenciária. Na verdade, isso é um assunto que... É, tudo bem, eu tenho... Mas eu tenho interesse em saber. Mas o meu interesse é menor, por exemplo, do que a força-tarefa que vai instaurar o inquérito para apurar a responsabilidade das 56 mortes. Olha, agora a Defensoria Pública do Amazonas vai preparar toda a estrutura para atender a família dos presos. Muita gente chegou a repercutir esse assunto ontem nas redes sociais, mas existe jurisprudência, existe lei que prevê a indenização dessas famílias. A partir do momento que uma pessoa é presa, era vila a responsabilidade do Estado, tutela do Estado. É responsabilidade do Estado cuidar da segurança, da alimentação, entre outras coisas. E quando alguém morre numa rebelião, é responsabilidade objetiva, sim, do Estado ter guardado essa vida, já que não conseguiu indenizar as suas famílias. Há vários casos em todo o Brasil de indenizações em relação a rebeliões e mortes dentro do presídio. E a Defensoria Pública agora vai preparar uma estrutura para atender essas famílias, já que são muitas mortes, são cerca de 60 pessoas que morreram, pelo menos nessa rebelião. E aí cabe ao Estado indenizar cada uma. Em alguns estados, essa indenização já chegou até a 120 mil reais. Aqui vai ser estudado, avaliado, quanto cada um vai receber. Afinal de contas, foi um grande massacre que aconteceu no Compadre. E também lá no Puraquecuara, quando quatro pessoas morreram. E quase 40 corpos das vítimas do massacre do Compadre já foram identificados. Até o início da noite de ontem, aproximadamente 10 já haviam sido liberados. O trabalho de identificação dos corpos continua, inclusive com a ajuda dos familiares. Em frente ao IML, a angústia da incerteza. Aos poucos, os familiares eram autorizados a entrar no IML para ajudar a identificar os corpos. Até o início da noite desta terça-feira, 39 das 60 vítimas do massacre já tinham sido identificadas. Segundo a presidente do Sindicato dos Peritos, tudo por conta do trabalho voluntário de 38 profissionais. Entre médicos legistas, peritos criminais e auxiliares de necrópsia. Trabalhando numa situação muito difícil, uma situação chocante, inclusive. Nunca vista, nunca antes vista. Nós temos uma situação precária, o único IML de todo o estado do Amazonas. Onde tem apenas seis mesas, com uma quantidade dessas de corpos. Então, com uma situação bem crítica. Cerca de 30 detentos foram degolados. Alguns estavam até carbonizados. Os peritos utilizaram impressões digitais e arcadas dentárias para identificar os corpos. Mas, nos casos mais extremos, vai ser preciso fazer exame de DNA. Nós adotamos um procedimento padrão utilizado internacionalmente. Esse procedimento padrão, ele visa em que? Primeiramente, fazer a identificação através das impressões digitais. Esse é o primeiro passo, o primeiro tipo de identificação. Após isso, não identificado através da impressão digital, a gente tenta via arcada dentária, que foi cedido o odontograma pela CEAP. Porque todos os presidiários, quer dizer, todos não, a maioria, pelo menos, apresenta o odontograma. Então, está sendo feita essa análise pelos peritos odontologista. E, após essas duas tentativas, nós vamos para a terceira, que é o exame de DNA. Ele pode demorar, assim como pode ser um exame muito simples, que demora três, quatro dias, mas ele pode demorar duas semanas, três semanas, talvez até um mês. Dez corpos já foram liberados e a divulgação dos nomes dos outros já identificados só vai ser feita depois que as famílias ficarem cientes. Ainda de acordo com o diretor, a ideia é humanizar o atendimento às famílias das vítimas. Aqui no Instituto Médico Legal vai ser montado um local específico para divulgar todas as informações referentes aos corpos já identificados. E também vão ser disponibilizados profissionais para ajudar essas famílias. E as listas com os nomes dos fugitivos e também das possíveis vítimas estão disponíveis para as famílias na ouvidoria da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, que fica na Avenida André Araújo, número 115, no bairro Aleixo. E a gente continua falando sobre a liberação desses corpos, agora com o repórter Danilo Alves, que está ao vivo no Instituto Médico Legal, lá na Cidade Nova. Danilo, há alguma alteração nesses números? A princípio, 39 identificados e 10 já haviam sido liberados. Alguma novidade nesse sentido? Mais famílias conseguiram enterrar já os seus parentes, seus familiares? Oi, Adriane. Pois é. Nesse momento, os números não mudaram, não. A movimentação aqui no ML ainda é tranquila. Só deve começar a voltar a identificação dos corpos às 8 horas da manhã. Por enquanto, nenhum familiar se encontra. A gente vê até aqui bastante tranquilo. Nós estamos aqui fora, na parte de fora do ML, porque nossa equipe precisou ser retirada, porque os servidores dessa Força-Tarefa começaram já a realizar a preparação para o atendimento. O que a gente sabe é que esse atendimento é feito ali naquela parte onde o nosso cinegrafista Pedro Bala está mostrando, ali atrás daquela tenda. Eles estão ali e os servidores estão indo até eles, nas grades do ML, e justamente para perguntar sobre a identificação, mostrar a lista, chamar o familiar até a sala de identificação para poder realizar essa identificação e liberação possível dos corpos. Por enquanto, como você falou, foram 39 identificados e 10 já liberados para a família. Desses 10 que já estão prontos para ser liberados, 4 já saíram aqui do ML para poder fazer os procedimentos fúnebres. Outros 6 estão só aguardando a família. Desses 10, a gente nomeia, elenca, algumas pessoas que foram presas, que tiveram destaque nessas prisões. E é justamente membros do PCC e alguns estupradores. Um deles é o E. Railson. O E. Railson, só um momento, isso. O E. Railson Ramos Miranda, ele foi preso em 2009, ele foi um dos primeiros membros do primeiro comando da capital. Nós reportamos, na época, ele estuprou, ele é suspeito, foi condenado de estuprar uma menina de 4 anos em 2009, foi preso e ele estava na cela que estava justamente ligada, que estava só ele e mais as pessoas do PCC. No momento em que aquele muro foi destruído, eles invadiram, né, as pessoas, os detentos que fizeram esse crime, invadiram a cela dele, incendiaram a cela dele e o mataram. Ele já está liberado, a família já veio aqui ontem e o corpo já foi liberado para a família. O restante também tem outros nomes, mas, principalmente, o que a gente frisa é que não é só, foi o que o ministro da Justiça falou ontem para a gente em coletiva de imprensa, não é só a questão da guerra entre facções, é justamente a questão da organização do sistema prisional, dessa questão de como os presos conseguem destruir o muro para poder invadir os outros locais onde esses presos que são considerados em risco de vida possam ficar. Além, lógico, de todo esse problema, tem a questão aqui do IML, né, como esse atendimento feito às famílias deve ainda demorar, porque o que a gente viu desses 39 identificados, 10, apenas 10 foram liberados, então a gente sabe que ainda vai demorar muito tempo. E mais, frisando mais uma vez a questão do que o diretor Jefferson falou, sobre a questão da identificação, primeiro haverá aí a identificação visual, como a gente sabe, existem 30 corpos que foram decapitados e, além disso, há 9 que foram mutilados. Então, você imagina como é que é feita a identificação dessas pessoas. Logo em seguida, não tendo como fazer a identificação visual, a pessoa precisa fazer um outro teste da arcada dentária. Se você não conseguir identificar o parente pela arcada dentária, é um processo ainda mais complicado, que é o DNA, que demora mais tempo. Então, imagina a dor de cabeça, imagina a preocupação e a tristeza desses familiares em fazer todo esse processo para, justamente, retirar a pessoa, o detento daqui. E, além, lógico, a gente falou sobre a questão da indenização, que é direito do Estado. A gente tem uma nota da Seduc, porque houve um questionamento ontem, uma história, que os corpos que foram colocados no caminhão frigorífico, que foi cedido pela SSP, na verdade, tinha sido cedido pela Seduc. E eles negaram essa informação, reenviaram aqui a nota, e a gente vai ler a nota ao vivo aqui, para você que está em casa. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, a Seduc, esclarece que apenas indicou para a Secretaria de Segurança Pública a empresa que presta serviços a eles e serviços de logísticas e que esta Câmara Frigorífica jamais atenderá a Seduc como transporte ou armazenamento de alimentos. Porque o que estava acontecendo ontem, Adriane, foi postado em várias redes sociais, inclusive o próprio secretário de Segurança confirmou para a equipe de reportagem ontem, durante a coletiva no DPE, que esse caminhão frigorífico tinha sido cedido pela Seduc. Só que, nesse momento, a gente disse que era... A gente não, no caso, a reportagem, a imprensa e os outros blogs disseram que esse caminhão seria o que faria o transporte de material de merenda escolar. Mas como agora a Seduc negou, a gente fala aqui, esclarece o que eles disseram. Infelizmente, de toda essa história ainda vem mais coisa para poder apimentar, para poder dizer mais sobre essa situação. A gente já sabe que é uma situação triste e ainda vem essas coisas acontecerem. Desorganização do Estado, a gente não sabe. O que a gente sabe, realmente, é que a gente precisa se preocupar com essas famílias que estão aí, essas famílias que estão esperando os detentos serem liberados, identificados. E a gente continua aqui, nossas equipes, tanto do Manhã no Ar, quanto do Alô Amazonas, e a Crisca da TV, vão continuar aqui no ML, até todos esses corpos serem identificados e liberados. Adriane. Ok, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Olha, a família está sofrendo nesse processo a identificação dos corpos, da liberação, demora um pouco, porque há necessidade de fazer todo esse procedimento. Porque tem muita gente que fugiu e que quer ser considerado morto, quer ter um atestado de óbito e aí a polícia deixa de procurar, deixa de ser uma pessoa investigada ou de ter uma condenação, por exemplo, que ainda não estava condenado e estava preso. Enfim, então há um interesse de algumas pessoas serem consideradas mortas e não ter mais preocupação com a justiça, porque a partir do atestado de óbito você deixa de existir para a sociedade. Então, por isso, há um processo de identificação que precisa ser feito, exame de DNA em alguns casos, além do reconhecimento facial, porque há uma dificuldade do IML, uma vez que são muitos corpos e muitos corpos esquartejados, queimados, então precisa dessa análise toda e também para garantir segurança de que, de fato, o atestado de óbito vai ser concedido para quem morreu de verdade. E a polícia procura dois homens suspeitos de furtar lojas na Avenida Constantino Neri. As ações foram registradas por câmeras de segurança. Manuel Cardoso tem as informações sobre esse caso. A câmera que registrou foi aquela ali. Nas imagens é possível perceber o momento em que os dois chegam caminhando neste local. Depois de ter arrombado o portão, o criminoso veio direto aqui nessa grade. Verificou, olhou os cadeados, ele chegou aí naquela outra grade que fica lá, percebeu a câmera de segurança, mas não se intimidou e aqui, em questão de minutos, ele quebrou quatro cadeados que estavam aqui. O assaltante percebeu que, apesar do alarme ter disparado, ninguém apareceu na loja. Ele pulou novamente o telhado, invadiu, quebrou essa porta aqui e veio direto nessa televisão. E nas imagens aparece ele mexendo nessa gaveta de onde ele levou um aparelho celular e também um controle remoto. quando ele saiu percebeu que tinha alguém do lado de fora que era o proprietário do local que estava esperando a polícia, mas a polícia não chegou em tempo hábil de fazer o flagrante do ladrão aqui dentro da loja. Acontece que este mesmo homem que aparece nas imagens também aparece em uma outra filmagem no dia 28 de dezembro na quarta-feira da semana passada assaltando uma outra loja. Depois que o proprietário dessa loja fez o registro o boletim de ocorrência na delegacia lá ele também conheceu outras vítimas e os comerciantes da área já conhecem esse assaltante de muito tempo e a polícia precisa localizar esse suspeito e prender para que esses comerciantes possam trabalhar sem ter que conviver com essas invasões com esses arrombamentos e com esses prejuízos. Com essas imagens que a gente acabou de divulgar a gente espera também ajudar nesse serviço aí da polícia se você reconheceu esse homem que apareceu ainda há pouco nas imagens pode entrar em contato com 190 ou 181 nos telefones da polícia militar e fazer a denúncia e ajudar a prender esse assaltante. E moradores da comunidade de Acharpe estão reclamando da falta de iluminação pública segundo eles segundo eles desde setembro o problema existe por lá vamos conferir boa parte da rua Xerox está na escuridão os postos existem mas a maioria deles está sem lâmpadas e por causa disso o filho da dona Cícera já foi assaltado assaltaram meu filho né por causa da porque está no escuro aí eles aproveitam e a polícia chega e já não adianta mais O problema existe há dois meses segundo Nildo a empresa responsável veio fazer a troca dos postes e desde lá não retornou para terminar o serviço no outro dia vinha colocar a luz até agora complicado a situação da gente Seu José teve que colocar uma lâmpada na frente de casa para tentar diminuir o perigo mas segundo ele isso não é o suficiente coloquei uma lâmpada para ver se alumina um pouco para ver se parava um pouquinho mas não é isso que consome E a gente está aguardando uma resposta aqui da Manaus Luz que é a empresa terceirizada que cuida da iluminação pública assim como também da Eletrobras Amazonas Energia levando em consideração que um problema de iluminação vira um problema de segurança e o problema deles não é de hoje não já estão há meses e quando a gente paga aquela conta de luz tem lá uma taxa taxa de iluminação pública então a gente já pagou por esse serviço que deveria ser executado porque eles não vão tirar da conta se não tiver chegando luz ou não se não tiver essas luminárias e isso é uma necessidade urgente aí dessa comunidade a gente vai cobrar mais uma vez e está aguardando uma resposta e se você aí de casa tem algum problema como esse quer fazer a sua denúncia ou reclamação você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 992 25 87 deixa lá o seu recadinho manda vídeo foto pode mandar na nossa página no Facebook também interage com a gente que a nossa equipe vai até o local e tentar resolver esse problema o quanto antes e nessa terça-feira você viu ao vivo aqui no Manhã No Ar um incêndio que destruiu um galpão de uma loja de acessórios para carros na Praça 14 por pouco ninguém ficou ferido o corpo de bombeiros teve dificuldade de apagar o fogo por conta da falta de um sistema de proteção de incêndios confusão e muita fumaça eram sete da manhã quando o incêndio começou nessa loja de acessórios para carros a rua Visconde de Porto Alegre no bairro Praça 14 foi isolada pela polícia militar de cima dava para ver o galpão e os bombeiros trabalhando no combate às chamas já aqui embaixo famílias ficaram preocupadas já que aqui do lado do galpão existe uma vila onde há pelo menos 15 casas durante o incêndio três delas foram atingidas e por pouco ninguém ficou ferido as três primeiras casas foram atingidas mas não perda só material e não digamos assim não pegou fogo totalmente na casa nas paredes mas os bem materiais que estavam por fora no caso o arco sedado foi tudo queimado todos os moradores foram retirados aos poucos pelo corpo de bombeiros e a polícia militar dona Meire levou um susto quando a parede da casa dela começou a esquentar foi então que ela percebeu que algo estava errado eu olhei pela minha janela estava um fogaral aí a gente só pensamos em tirar minha mãe que ela é cadeirante e batemos lá atrás que era para o pessoal abrir para ela passar mas foi um desespero tremendo já a dona Meire também ficou assustada na casa dela moram sete pessoas Se não fosse mais rápido o bobeiro ia porque eu pedi para os pessoal passarem para cá aí o rapaz da loja abriu lá para poder os pessoal porra, ajudou Seis viaturas de combate foram usadas para apagar as chamas uma hora e meia depois da ocorrência o fogo foi controlado Esse local ele estava me falando tem tinta tem vários materiais inflamáveis então muito material combustível muito inflamável um curto circuito uma fagulha em qualquer ponto inicia um início de incêndio e que se não tiver um extintor simples que custa 80, 90 reais e um pessoal técnico habilitado ali aquela chamada brigada de incêndio para extinguir esse pequeno foco de incêndio esse incêndio ele vai aumentando aumentando ao ponto de chegar o que chegou O major disse ainda que os agentes tiveram dificuldade em apagar o fogo devido a falta de um sistema de segurança previsto em lei para cada empreendimento Nenhuma edificação aqui da que nós conhecemos tem sistema preventivo Se essa edificação à esquerda aqui ela não fosse de laje fosse de PVC por exemplo ela ia esquentar ia queimar e nós íamos perder a segunda edificação porque não tinha um sistema para ajudar a nossa equipe a chegar no local Olha, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho tem interação ao vivo da TV Acrítica e a Rádio Acrítica 93.1 FM A gente também traz o quadro em lição de casa Hoje nós vamos ensinar você a reformar aquele objeto usado que você ia descartar para economizar nessa época de crise Não sai daí que eu volto já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti